Ei gente, estou aqui na região do Parque Piauí, bem na Avenida Luiz Firmino, bem pertinho do Hospital Ararico Pacheco para fazer uma apresentação de uma casa belíssima, grande, bem espaçosa. Agora, esta casa é linda. Dá uma olhada no padrão de arquitetura desta casa e dá uma olhada no tamanho da frente desta casa. Esta casa aqui, ela tem 12 de frente, é uma casa de esquina e tem 32 de fundo. Toda no porcelanato, dá uma olhada. Toda no porcelanato, casa gigante, casa grande, bonita, espaçosa e tem uma excelente localização. Ó, toda no porcelanato, forro dela todo no gesso, pé solto, tem corredor de um lado e corredor do outro. Olha o tamanho da frente dela. Já está com a cerca elétrica, alarme, vou mostrar para vocês a parte de dentro desta casa. Olha o padrão da porta em madeira, os acabamentos, ó. Veja o batuba, ó, dá uma olhada nesse 3D e neste teto uma sanca em ação em LED. Olha a cozinha, o tamanho desta cozinha. Ó, o teto ainda segue, né, dentro dos padrões, a cozinha gigante, ó. Bancada, uma cuba e uma outra bancada, toda verde batuba. E aqui, ó, tem um quarto. Agora é de impressionar o tamanho do quarto, ó, toda madeira. Olha o tamanho deste quarto. Quarto grande. Já tem ali, ó, janela com vidro e grátis. Iluminação de LED. Está no ponto de morar essa casa aqui, viu? E aqui eu vou mostrar para você o banheiro social, que é outra coisa que impressiona. Por quê? Porque ele é simplesmente gigante. Dá uma olhada. Banheiro grande. E aqui, ó, suíte com closet. Vou mostrar para você o closet. Belíssimo, viu? E grande, também alto. Dá para fazer muitos móveis aqui, né? Nichos, guarda-roupa, sapateira. Fazer a tudo. Aqui o banheiro, ó, também alto e grande. Então, já dá ali, ó. Dá uma olhada aí no tamanho do closet. E o tamanho do quarto. O que cabe é duas camas aqui, né? Não é uma não. Tão grande que é esse de quarto. Ó, sala, né? E aqui mais um quarto. Esse quarto aqui é gigante. Muito grande. Fora dos padrões. Que como a gente vê nas outras casas, né? Excelente acabamento. Perfeito. Muito bonito. Agora eu vou mostrar para você uma diferença que essa casa tem de muitas outras que nós apresentamos aqui na região do Parque Piauí. Aqui, ó, tem uma porta de serviço, né? Toda de ferro. As grades, ó. O que é que tem diferente nela? Ela já tem uma área gourmet coberta. Tem esse chuveiro, ó. Olha o tamanho da área gourmet. Área gourmet, churrasqueira. Tem aqui uma área de serviço, uma pia. E espaço para colocar a máquina de lavar, ó. Também no porcelanato e no forrigeço. E ali, ó, a churrasqueira. Olha o tamanho da área. Dá para colocar rede, uma TV, freezer. E fazer seus lazeres aqui na própria casa. E aqui um lavabo. Dá uma olhada alto também. Segue os padrões. Ó, dá uma olhada. Área de lazer. Dentro da sua casa, né? Uma área gourmet perfeita. Tá aqui, ó. Corredor. Corredor da casa, ó. Já com a cerca elétrica e a concertina. E essa casa aqui, ela fica na região do Parque Piauí. Bem peixinho do hospital. A área do Pacheco de esquina. Terreno grande. Excelente acabamento. Gente, gente, gente. Essa casa está com prece excelente. Agora, eu vou dizer para você. Só tem ela. Tem que correr. Procura por mim ou por um dos nossos consultores ou corretores da J.E. Imóveis, ó, me diz, ó, eu quero ver aquela casa lá do Parque Piauí, da Avenida Luiz Firmino. Me explica tudo dela. E ainda vamos explicar o preço. Vamos explicar como é que é o plano de pagamento. Como é que é feito o financiamento. Vamos apresentar fotos, vídeos. Tudo desta belíssima casa. Ajuda a sua visita. E o melhor de tudo. Fazer você ver a viabilidade de morar na melhor região aqui de Timor. Então, o que vai acontecer agora? Agora, vamos ficar todos da J.E. Imóveis aguardando por você. Tchau, tchau, tchau.